É isso aí rapaziada, olha o CVT lá ó, um transbordo só ó, vinte e poucas toneladas, acho que é vinte e duas ou vinte e quatro toneladas lá, um CVT 210 ó, e é nóis aqui rapaziada, só levando pra revisão ali, esse que já foi revisado, mas vim trazer o cara aqui pra pegar aquilo lá, pra não desengatar ali embaixo, já mandar revisar também as carretas, e já partir pra revisar também o CVT ali rapaziada. E o bicho aqui é top hein, olha lá embaixo o CVT lá, mais um monte aqui em cima, aí rapaziada ó, os brutos aqui ó, tô aqui mais um, tem o outro ali, o outro aqui, só os brutos aí ó, lá tem uns dois ou três lá, aí rapaziada ó, mais velocidade ó, só aí ó, mais velocidade ó, ou diminui nesse joystick, Então são quatro motos de condução aqui ó, aqui é um modo, aqui é outro, aqui no pedal é outro, e lá é outro modo, são quatro motos de condução ó, eu não tô usando mancha principal ó, tô usando esse mancha aqui ó, da VCR do controle remoto lá atrás, se eu tivesse com uma grade lá, eu podia tá mexendo na grade e aqui também ó, ó tô diminuindo a velocidade ó, agora eu vou aumentar ó, viu aí como é que é? Máquina? Aqui rapaziada ó, eu posso controlar o CVT aqui por esse mancha aqui ó, pra frente e pra trás né, pra frente, mais velocidade, seguro pra trás né, ou aqui ó, nesse mancha aqui ó, aqui ele não faz nada ó, só que apertar aqui o mais ó, olha o trator andando ó, olha o trator andando ó, aí o cara aqui ó, ele para ó, aperta aqui ó, Algumas funções aqui acabam não funcionando aqui, mas pelo menos pra frente aqui ó, se eu vir aqui no reverso e apanhar pra trás, aí ele vai pra trás né, mas deveria funcionar aqui também, mas... Oh anna Oh anna Eu, eu não estou aqui para o dinheiro, eu não estou aqui para a fama Mas talvez seja bom para a gente, eu vou fazer isso para você Come along, você vê que isso é true, mas o mundo é muito bom Você vai precisar de uma espécieira também Eu vou dar um prazer em você, eu estou aqui de California Trying to make it a life, it's golden erratacha